Olá, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre essa conta do BRB aqui, essa conta do Flamengo, né? A conta do cartão do Flamengo do banco BRB. E o que é que eu vou falar hoje nesse vídeo? Olha só, pessoal, eu não sei se vocês notaram aqui logo na frente, né? Tem um limite disponível para crédito, você possui um crédito de 1.155,95 centavos. Aí tá, consulte as condições. O problema é que muitas pessoas estão aparecendo aí no aplicativo, na conta, né? Quando abre a conta, um limite disponível aí para fazer o empréstimo pessoal. Inclusive, já é a segunda vez que apareceu para mim, da outra vez apareceu um limite de 7 mil reais e eu não pude, por incrível que pareça, contratar nem 50 centavos. Isso mesmo, pessoal, podem acreditar, eu não pude contratar nenhum valor. E dessa vez está acontecendo a mesma coisa, exatamente da mesma forma que aconteceu da outra. Quando eu entro para fazer a contratação, a simulação não conclui, está dando um erro. E eu vou mostrar para vocês qual tipo de erro que está dando. Olha só, eu vou entrar aqui agora, vou clicar aqui. Observe bem direitinho o nome aqui, limite total disponível, né? Que é 1.155,95 centavos. E aqui está crédito pessoal, vamos lá clicar nele. Pronto. Olha só o valor que apareceu agora. Valor disponível para você, 0,00. Então, não dá para entender como é isso, gente. Eu já entrei em contato pelo chat, né? Do Banco BRB, já entrei em contato pela Central de Atendimento. Inclusive, a Central de Atendimento já abriu a sindicância para ver o que é que o Banco BRB vai resolver em relação a esse limite, né? Que está disponível, aparecendo na conta, mas quando vai fazer a contratação, some o valor disponível. Mas, mesmo assim, vamos lá. Fazer a simulação ou a contratação. Eu vou colocar aqui um valor, né? Olha só, você solicitou no mínimo tal, tal. Eu vou solicitar aqui. Você pode solicitar no mínimo 0,00 centavos. Esse valor aqui embaixo é o que está disponível na minha conta. Então, suponhamos que eu vou colocar aqui R$100,00. Só para vocês verem, não prossegue. Olha só, o próximo passo está em branco, não está com a barrazinha vermelha. Então, não dá para prosseguir. Vou colocar um valor de R$1.000,00. Gente, a mesma forma, não dá para prosseguir. E tem várias pessoas com esse mesmo problema que o meu. O Banco BRB, infelizmente, nessa parte da conta digital, o aplicativo é muito ruim, deixa muito a desejar. Tem muitos bugs nesse aplicativo. Tem pessoas que aparecem o limite de crédito, beleza, clicou, já dá para poder fazer a simulação tudo direitinho, já dá para sacar. Mas já tem outras que, infelizmente, o banco aprova, né? Um limite de crédito pessoal e a pessoa não consegue fazer porque dá esse bug aí no aplicativo. Eu vou voltar aqui novamente para vocês verem aqui. Fazer a simulação ou contratação. Já na parte de fazer a simulação, já aparece um valor disponível de 0,00 de limite. E agora, como é que isso se resolve? O que é que vai ser feito aí, né? Para esse problema do bug resolver? Olha só, meus amores, eu vou dar uma dica para vocês bastante importante aqui, que foi o que a central de atendimento me passou e eu vou aqui passar para vocês. Eu ainda não fiz esse processo, esse procedimento. A central de atendimento me passou e eu vou passar para vocês. A central me informou que antes de eu fazer a solicitação, né? A simulação de contratação do empréstimo pessoal, que seria bom eu fosse lá na Play Store, né? Na minha loja de aplicativo. Ou seja, a minha loja de aplicativo é a Play Store, mas a sua pode ser outra, né? Dependendo do seu telefone. Então, você vai lá, né? Na sua loja de aplicativo e vai ver se o seu aplicativo da conta está atualizado. Se não tiver, é importante que você atualize para só depois tentar fazer o empréstimo pessoal. Mas isso não é o principal problema. A central de atendimento me informou que isso é realmente um bug que está acontecendo nos aplicativos e que o banco BRB já está regularizando essa situação. Então, por isso que é importante você entrar em contato com o banco para que o banco abra a sindicância para que o seu aplicativo seja normalizado o quanto antes. Por quê? Porque esse limite de empréstimo pessoal que aparece aqui para você disponível, eles não duram muito tempo. Eles ficam um tempo aqui mostrando para vocês e se vocês não fizerem nenhum tipo de empréstimo aqui, não pegar nenhum valor, vai sumir esse valor que vai estar disponível para você. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que o banco disponibilizou um limite de crédito pessoal para mim, ele disponibilizou um limite de 7 mil reais. Então, como eu tive um problema aí na contratação, que foi esse mesmo problema de bug aí no aplicativo, eu não tive como fazer nenhum tipo de contratação, nem do máximo, nem do mínimo valor. E o que aconteceu? O banco resgatou novamente essa proposta e agora voltou novamente com um valor bem mais baixo, de 1.155 reais e 95 centavos. Então, o quanto antes que você ligar, se você tem interesse, é claro, de fazer a contratação do crédito pessoal aí, se você tem, né, interesse, porque muitas das vezes aparece para você e você não tem interesse algum de contratar, né, esses serviços. Mas se você quer pegar um empréstimo pessoal e tem esse interesse, eu aconselho para vocês que vocês liguem para a central de atendimento o quanto antes. Pelo chat, vocês não vão resolver, porque eu já entrei em contato pelo chat também, eu já conversei com o atendimento e o atendimento me informou que eu tenho que ligar para a central de atendimento do banco BRB. E dessa forma foi que eu fiz, abriu a sindicância e eu estou esperando resolver essa situação. Porém, eu ainda não atualizei meu aplicativo para ver se vai resolver, né, com atualização, mas eu vim aqui logo correndo gravar o vídeo para vocês e falar o que foi que a atendente me indicou, né, que era para fazer a atualização e também abriu a sindicância pela central de atendimento. Então, logo após eu vou atualizar o meu aplicativo. Eu espero que eu tenha explicado para vocês direitinho. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no meu canal. Se restou alguma dúvida ainda aí, deixe aí nos comentários que eu vou fazer o possível para estar ajudando cada um de vocês. um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!